Acabou a raiar Folhas e bandeiras já sem cor Tal qual aquele dia em que chegaste Tal qual aquele dia, meu amor Para que cantar Se longe já não ouves O nosso canto ainda está na fonte O nosso sonho Nas estrelas do horizonte Ainda nasce a lua nos moinhos Ainda nasce o dia sobre os montes Ainda vejo a curva do caminho Ainda ao mesmo son As mesmas fontes Sabes, meu amor, não estou sozinho Pelas salas do silêncio Em que te escuto Abro janelas Ainda cheiro a rosmaninho Vejo-me ao espelho Ainda vejo-me ao mesmo sonho Abro janelas Ainda cheiro a rosmaninho Ainda cheiro a rosmaninho Ainda cheiro a rosmaninho